Olá pessoal da Top Magazine, meu nome é Isabela Dolabella e hoje eu trouxe para vocês uma receita de Páscoa, que é uma das receitas mais pedidas agora, nessa época, que é o nosso ovo de leite ninho com Nutella. Então eu espero que gostem, é uma receita super simples, super prática e eu garanto que é uma delícia. Obrigada e um beijo! A gente vai esquentar uma água porque vamos derreter o chocolate em banho-maria. Então agora a nossa temperagem. E ela tem a marca aqui certinha de até onde a gente tem que colocar chocolate. E em seguida a gente vem com o silicone que já dá o formato do ovo perfeito. E aí uma coisa que eu gosto de fazer é já passar o chocolate para a caixa que a gente vai entregar, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto